A Nica e Maica da Maria O Timbaco a poteira O Timbaco a tabua E-he-he-e E-me diga que ele é como a minha A E-rachina o cacuá tem que eu lhe Te cara a perica da meu É uma rica de eu a ticá cacana É o que eu vou falar 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.